Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal para mais um passo a passo. No vídeo de hoje, eu vou fazer pulseiras infantis. Então, vou mostrar pra vocês algumas pulseirinhas. Vou falar pra vocês os tipos de miçangas que eu trabalho, os tamanhos. Vou mostrar um pouquinho de pingentes, tá? E vou utilizar nesse vídeo também o adaptador aplique vira pingente. Então, vou mostrar o tipo de cola que eu utilizo para colar esse adaptador no aplique. Vou mostrar também a cola que eu utilizo, né, para esconder o nozinho do fio dentro da miçanga, tá certo? Mas, antes da gente começar a conversar sobre as pulseiras, eu quero te convidar a conhecer o nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Também está aparecendo aqui na sua tela. E quero aproveitar a oportunidade e te convidar a se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito ainda aqui. Ative o sininho das notificações e dessa forma você vai ficar por dentro de todas as atualizações do nosso canal. Então, já vou começar conversando com vocês aqui sobre os materiais, tá? Que eu utilizo para fazer pulseira. Então, o primeiro material que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. É um fiozinho cristal, ele é meio branquinho assim, tá? Ele é super flexível assim, é muito gostoso de trabalhar com esse fiozinho. Se você for procurar em sites, você pode procurar fio cristal para pulseiras, tá? O material dele, pessoal, ele é de poliéster. Então, ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar, tá? É bem resistente esse material aqui, gosto muito de trabalhar com esse fiozinho aqui. Também conheço ele como fiozinho de silicone, tá? Então, fiozinho de poliéster ou fiozinho de silicone, tá bom? O outro material que eu trabalho são as miçangas de bolinhas, ó. Então, eu trabalho para pulseiras infantis com três tipos dessas miçangas, ó. Eu trabalho com as leitosas, que são essas aqui, ó, são mais opacas, tá? Aquela miçanguinha mais opaca. Trabalho, ó, com as de ABS, tá? As de ABS é aquela pérola que a gente já tá acostumado a trabalhar pra utilizar nos bordados, né? Do acabamento dos laços, tá? Então, elas têm branquinha, né, e têm coloridas. Então, essa aqui, ó, é de ABS, essa laranjinha aqui, tem essa vermelhinha. E a que eu mais utilizo são as irisadas, que são essas aqui, ó. Elas têm um brilho, assim, é ficar lindo na pulseira, essas miçanguinhas irisadas. Os tamanhos de miçangas que eu utilizo, tá? Eu utilizo as miçangas de seis milímetros, ó, desse tamanho. Utilizo as miçangas de oito milímetros, que inclusive é a que eu vou trabalhar no vídeo hoje. E algumas pulseirinhas, eu coloco um detalhezinho, assim, algumas miçangas de dez milímetros, tá? Então, são os três tamanhos que eu trabalho para pulseiras infantis. Essas miçangas, ó, geralmente, elas são vendidas assim, ó, em pacotinhos com cinquenta gramas, tá? Cinquenta gramas. Então, assim, ó, vem bastante miçanga aqui dentro. Dá pra fazer várias pulseirinhas, tá? Dá pra colocar na tiara, aquelas tiaras de ferrinho também, que fica bem legal. O que eu gosto, assim, de trabalhar, né, com a pulseirinha infantil, é que ela me proporciona fazer, assim, ó, várias combinações de cores. Ó, aqui você pode ver, aqui tem três cores, essa aqui, essa tem várias cores, tá? E além dessa combinação de cores que eu posso fazer, eu posso combinar as miçangas bolinhas, ó, com as miçangas frutinhas, miçangas florzinhas, tá? Letrinhas, estrelinhas, tá certo? Corações. Então, a pulseira infantil, ela me proporciona, né, brincar bastante, assim, ó, com as miçangas e fazer uma combinação aí bem legal, tá bom? Outro material que eu vou mostrar pra vocês são as canequinhas e as argolinhas, tá? Eu utilizo esses materiais para colocar aqui os pingentes, tá? E poder aplicar aqui, ó, nas pulseirinhas, tá certo? Então, a canequinha é assim, ó. E as argolinhas são assim, ó, dessa forma, tá? Aí, aproveitando que eu estou falando aqui das canequinhas, eu vou mostrar pra vocês dois tipos de pingentes, ó. Então, aqui eu tenho alguns de metal, ó, aqui tem uma coroa, outra coroa com pérolas, a mãozinha do Mickey, uma estrelinha do mar. E esses aqui, ó, são de acrílicos. Então, esses aqui, ó, eles já vêm, ó, com furinho, que é só colocar na argolinha e na canequinha e aplicar na pulseira, tá bom? É, para utilizar esses materiais aqui, ó, vai facilitar muito o seu trabalho se você tiver aqui, ó, alicates, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um site onde eu sei que vende esses kits aqui de alicates para bijuterias. Então, facilita, agiliza muito o seu trabalho na hora da montagem, tá? Pra aplicar aqui na sua pulseirinha. Outro material que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou utilizar hoje aqui no vídeo, é o adaptador aplique vira-pingente, ó. Ele tem um círculo aqui, ó, tá? E aí, você passa a cola aqui e cola, né, aqui, ó, no aplique, tá? E aí, ele vira, ó, um pingentezinho. Você vai passar com um fio, o fiozinho de silicone, o fiozinho de poliéster aqui por dentro. E ele vai ficar penduradinho aqui na pulseira, como esses aqui, ó, tá? Então, esses são, mais ou menos, aqui, os materiais, tá? Que eu utilizo. Então, aqui, vou mostrar essas pulseirinhas aqui, todas elas, eu utilizei o adaptador. Esse aqui, ó, eu coloquei um apliquezinho, um pingente de biscuit. Esse aqui, ó, eu coloquei, é um pingente de acrílico com a canequinha. E esse outro modelinho aqui é um pingente lacinho, que a gente já tem aqui no canal como fazer esse pingente aqui. Eu vou deixar nos cards no final desse vídeo. Se você quiser assistir, aprender como faz esse pingente aqui, é só você assistir, tá bom? Então, vou colocar aqui os materiais aqui para o lado, pessoal. E vou abrir espaço aqui, tá? Para eu poder fazer as pulseirinhas com vocês. Então, as cores que eu vou utilizar são essas aqui. Amarelo, rosa, amarelo, verde e rosa. O tamanho delas é oito milímetros. E essas aqui são as miçangas irisadas. Vou fazer três pulseiras, tá? Então, duas pulseiras, eu já trouxe as miçangas no fio, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E a terceira pulseirinha, eu vou fazer aqui, vou colocar as miçanguinhas aqui junto com vocês, tá bom? E os apliques que eu vou, os pingentes que eu vou utilizar, ó, esse aqui eu coloquei um adaptador. Ó, é uma florzinha, eu já trouxe prontinho esse aqui. E vou colocar, ó, o adaptador nesse aqui, mostrar para vocês a cola que eu utilizo. E esse outro aqui, eu vou utilizar a argolinha e a canequinha e vou mostrar para vocês como que eu monto esse pingente aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser exatamente essa. Eu vou preparar esses dois pingentes aqui para a gente colocar na pulseira, tá? Então, eu vou pegar aqui uma argolinha, uma canequinha, tá bom? Ó, essa argolinha, pessoal, ela tem uma abertura aqui, ó. Então, com o alicate eu venho, seguro aqui de um lado da argolinha. Com outro alicate, ó, eu seguro aqui, ó, do outro lado. Aí, essa abertura eu vou forçar, ó, e vou abrir ela, ó. Você enxerga ali, ó, ela tá aberta. Aí, nessa abertura, ó, eu vou colocar, passar esse buraquinho aqui, ó, da canequinha. E o buraquinho ali, ó, do aplique. Do aplique não, desculpa, do pingente. Agora, eu vou segurar com firmeza aqui, ó. Vou pegar aqui o outro lado. Vou firmar aqui, ó. E vou fechar. Então, o alicate, ó, ele facilita muito aqui, ó, o meu trabalho. Nessa parte, nessa montagem, ó. E já fica prontinho, é só colocar aqui, ó, na pulseirinha. Aí, eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou colocar aqui na pulseirinha com vocês, ó. Então, eu venho aqui, já vou pegar o outro ladinho aqui, e vou fazer o nozinho, tá? Deixa eu pegar com jeitinho aqui, porque se solta e escapa as bolinhas, ó. A quantidade de nós que eu dou aqui, ó, eu dou em torno de cinco nós, tá? Então, aqui, três, quatro e cinco. Esses nós, eu dou bem firme, ó. Esse fio aqui é bom, ó, porque o nó dele não fica grande, tá? Aí, esse excesso, ó, eu vou retirar esse excesso. Eu deixo aqui, mais ou menos, uns três milímetros do tamanho do nó, depois do nozinho, assim, ó, tá? E aí, pra colar, eu vou deixar pra colar os três juntos pra mostrar pra vocês, tá? Então, aqui a primeira pulseirinha, depois eu vou arrumar o nozinho aqui. Esse aqui, ó, vou colocar o adaptador de pingente, ó. Então, o adaptador tem esse círculo. Eu vou pegar a cola Tecbond 200, que ela é mais grossinha, assim, né? Mais viscosa, ó. E vou passar um pouquinho aqui nesse círculo, ó, mais ou menos essa quantidade. Vou pegar o pingente, a parte de trás dele aqui, ó, e vou colar aqui. E aqui, pessoal, eu vou precisar ficar segurando um pouquinho, tá? Então, ele não cola de imediato. Eu preciso deixar ele um pouquinho aqui, tá? Pra colar. Então, vou reservar ele aqui, enquanto isso, eu vou colocar as bolinhas aqui na pulseira. Então, pessoal, aqui vou começar a colocar aqui, ó, as miçanguinhas na minha pulseira, ó. Eu, geralmente, deixo um espacinho aqui, ó, do fio, em torno de quatro centímetros, pra poder fazer o nó. E é a partir dessa medida, ó, que eu vou começar a contar os dezesseis, dezessete centímetros. Então, para fazer aqui, ó, a pulseira infantil, eu utilizo, pessoal, dezesseis, dezessete centímetros. Entre dezesseis e dezessete, tá? Essa medida eu uso para crianças, assim, ó, a partir de quatro anos, tá bom? Então, vou começar colocando aqui as miçangas. Eu vou fazer essa aqui com três cores. Então, vou utilizar o verde, o amarelinho... E o rosa, tá? Ó, vou colocar aqui. A pulseira é um acessório muito legal, né? Porque a pulseira, ela agrega valor, né? A gente faz um kit aí de tiaras, um kit de laço. Então, agrega bastante valor aí ao nosso acessório. Eu vou colocar mais algumas aqui, tá? E aí, depois, eu vou adiantar o vídeo pra chegar aqui até o finalzinho, tá bom? Então, aqui é o verde... Amarelo... Ó, e o rosinha. Ó. E aí, pessoal, eu vou colocando as bolinhas... E eu vou medindo aqui, ó, na fita métrica, tá? Ó, vou colocando. Ainda falta bastante bolinha aqui pra colocar. Ó, e aqui, pessoal, vou dar uma paradinha aqui... Pra visualizar, ó. Então, eu já estou aqui, ó, com quase 14 centímetros, tá certo? Então, eu vou colocar mais algumas bolinhas aqui pra chegar até 16 e meio, pelo menos. Ó. Ó, dessa forma. Aí, aqui, agora, é a verdinha. Amarela. E vou medir de novo pra ver com quanto mede, quanto que tá medindo, ó. Ó, aqui, ó, já tá... Ó, em torno aqui, ó, de 16 e meio. Então, aqui, pra mim, já tá bom esse tamanho. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o pingente, ó. Essa aqui, eu vou colocar a florzinha, ó, com adaptador. Ó, adaptador, esse daqui tem um furinho ali, ó. Eu venho e vou passar com o fiozinho. Vou retirar esse biquinho de pato. Ó. Vou dar uns cinco nozinhos aqui, ó. Um. Dois, aperta bem. Três aqui, ó. Quatro. Aqui, o quarto nozinho. E o quinto nozinho. O legal desse fiozinho aqui, é que o nó fica pequeno. Ele não fica grande, assim. Ó, fica bem pequeno o nozinho. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Olha só, o nozinho, o tamanho que fica, fica bem pequenininho. Eu vou vir aqui, vou cortar esse excesso. O tamanho que eu deixo aqui da pontinha, ó, em torno de três milímetros, quatro milímetros, tá? Aí, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola Tec Bond T6000. Vou passar no nozinho, ó. Todo nozinho aqui no fio. E agora, ó, eu vou puxar pra esconder dentro da miçanga, ó. Então, o nó, ele vai ficar escondido dentro dessa miçanga. E essa cola aqui vai secar e vai ficar coladinho esse nozinho ali dentro, ó. E assim ficou, ó, a minha segunda pulseirinha, ó. E agora, eu vou colocar aqui, ó, o aplique. Ou melhor dizendo, o pingente nessa pulseirinha aqui, ó. Então, aqui já tá bem coladinho, eu já posso colocar aqui, ó, também ali no furinho, ó. E vou dar o nozinho aqui, ó, tá? Ó. Vou dar cinco nozinhos. Aperta bem aqui, quando você estiver fazendo o nozinho. Esse fio aqui, ele é bem flexível, tá? É muito bom esse fiozinho. E o último aqui agora, ó. E pronto. Vou recortar aqui. Cortar esse excesso. Ó. Vou puxar aqui, ó. O nozinho. Vou passar cola, ó. No nó. E vou puxar aqui, ó, pra dentro da miçanga, ó. E ficou escondidinho aqui nessa miçanga. E aqui, pessoal, ficou, ó, as pulseirinhas, tá? O trio de pulseiras. Geralmente, eu vendo assim, eu vendo o trio. Tá? Tá? É, eu faço um laço temático, alguma coisa assim. E faço as pulseirinhas com os pingentes, de acordo com o tema do laço. Então, fica bem legal. É um acessório que tem bastante saída. Como eu comentei, agrega valor aí aos seus kits, né? É, tanto de tiara, quanto de lacinhos, tá bom? É, na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais que eu mostrei aqui no vídeo, né? Que eu comentei com vocês. Deixei a medida de 16, 17 centímetros aí na descrição do vídeo. Deixei também, pessoal, é, a listagem, né? De fornecedores que eu sei que trabalham com materiais para pulseira, tá? Deixei o site onde você pode encontrar os kits de alicates pra trabalhar com pulseirinhas. E deixei a forma como você pode encontrar nos sites, tá? É, os materiais pra fazer pulseiras, né? Os sites tem uma listagem de produtos. E, às vezes, a gente fica meio perdido nos sites, não sabe, né? Como conseguir chegar lá no material de pulseira. Então, você pode encontrar nos sites todo esse material na categoria miçangas, contas e peças para pulseiras, ou ainda bijuterias, tá bom? Então, deixei aparecendo aqui na sua tela, pra você dar um print, se você quiser, deixei na descrição do vídeo também. Outra coisa que eu deixei aí foi uma média de valor, né? O valor de pulseira é um pouquinho difícil, né? Até de dar, de sugerir, porque tudo vai depender do tipo de material que você vai utilizar, porque existem miçangas, bolinhas que são mais baratas, outras são mais caras. Vai depender do tipo de miçanguinha que você vai colocar, se você vai querer fazer toda de bolinha, se você vai querer colocar aqui uma florzinha, uma frutinha, letrinhas. Então, assim, é só uma média pra você ter uma ideia aí, tá? Desse kit, tá? Então, o que eu deixei foi mais ou menos, assim, o valor que eu trabalho esse kit, dessa forma aqui, com três pulseiras. Outro detalhe que eu quero falar pra vocês, que nós temos aqui no canal um vídeo de pulseiras para adultos. Então, vou deixar nos cards aí, aquele vídeo lá. Se você não teve a oportunidade de assistir e você quiser assistir, vai estar aí, tá? No final desse vídeo para você assistir. Espero ter ajudado aí todas as meninas que pediram que eu trouxesse pulseiras infantis, tá? Espero aí ter esclarecido, né? Ter dado aí o maior número possível de informações pra vocês, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!